O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária definiu novas regras para a certificação de imóveis rurais. Com as mudanças, o INCRA espera agilizar a regularização de terras no país. A expectativa é certificar 4 mil imóveis até o fim de dezembro e 20 mil até o final de fevereiro, chegando a 20 milhões de hectares. Será feita também a automatização de todo o processo de certificação para agilizar o procedimento. Até 2014, cerca de 50 mil famílias de assentamentos da Reforma Agrária devem ser incluídas no eixo inclusão produtiva rural do Plano Brasil Sem Miséria.